Ah, padre, eles estão falando de Jesus, estão pregando Jesus, calma lá, que Jesus é esse? Esse Jesus deles está ensinando o que? Antes de ontem, eu fui no shopping daqui de João Pessoa, não vou dizer o nome não, mas eu fui lá comprar uma máquina de barbear, para agilizar o processo, porque o gilete demora muito. Aí, quando eu estava sentado para pagar o material que eu tinha acabado de comprar, chegou um senhor, começou a conversar, me viu com essa roupa, começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu sou muito desconfiado com essas pessoas que me param na rua para puxar assuntos estranhos. Eu já fico desconfiado, aí vem coisa. E aí ele começou. No meio da conversa, ele falando lá de uma sobrinha que casou, que não sei o quê, ele disse, é, porque a coisa de celibato mesmo não existe, né? Ele disse, agora ele está procurando sarna para se coçar. Por que esse negócio de celibato, ele diz, ô, meu amigo, peraí, você já leu o que está escrito em Mateus 19? Hã, hã, eu digo, já leu. Jesus está dizendo lá, há homens que nasceram eunucos, há outros que foram feitos eunucos por parte de homens, e há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, eunucos é castrado. Ou seja, há aqueles que nasceram dessa forma, outros foram feitos por homens, por mão de homens, e há aqueles que se fizeram castos por causa da glória de Deus, por causa do reino de Deus. Aí ele disse, ah, isso aí é um texto isolado. Eu disse, texto isolado? Aí eu fiz três perguntas a ele. João Batista era casado? Não. São Paulo era casado? Não. Jesus Cristo era casado? Não. Então, por que você está perguntando isso aí? Aí, só que eles têm um argumento, eles têm uma tática, melhor dizendo, que é pular de um assunto para outro. Quando ele se vê, não é, encurralado, ele já pula para outro assunto. E aí ele disse, é, mas Maria foi casada, e disse, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nós estamos falando de celibato, não estamos falando da Virgem Maria. Vamos tratar primeiro do celibato, argumente, depois a gente pula para Nossa Senhora. Ah, mas, aí, quando eu vi que ele estava querendo mudar de rumo, eu perguntei, quem fundou tua igreja? Ele respondeu, o Espírito Santo de Deus. Eu digo, não acredito. Não acredito. O Espírito Santo de Deus não pode se contradizer? O Espírito Santo é santo. Ah, aí já mudou de assunto. Ah, mas você sabe quanto custa uma estátua? Já vai pular para o lado das imagens. Eu digo, não aguento uma coisa dessa. Aí eu disse, você sabe o que está escrito em Êxodo capítulo 25? O que foi que Deus mandou Moisés fazer? Aí ele disse, é, a serpente de bronze. Eu digo, não foi a serpente de bronze, foi a arca da aliança. Aí ele disse, ele disse assim, se meu carro estivesse aqui perto, eu ia pegar a minha Bíblia e agora ele disse, vá lá que eu estou esperando. Ele disse, vá pegar que eu estou esperando. Eu só sei que ele pegou a chave assim, saiu, sabe de uma, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Saiu correndo. Prega Cristo, usa a Bíblia, mas é um evangelho diferente. Então São Paulo está dizendo aqui, eu estou admirado por causa de pessoas que deixaram o evangelho para abraçar outro. Não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós. Esse pessoal que anda aí de porta em porta, entregando revista, entregando livrinho, pregando em praça pública. Ah, está pregando a palavra de Deus, até o diabo prega retiro? Padre, por que o senhor está falando isso? Jesus, quando estava no deserto, quem foi que apareceu para pregar? Não foi o cão? Foi ou não foi? Está lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesus estava em jejum, em oração, 40 dias e 40 noites. Chegou o cão e disse assim, Atira-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos virão para te socorrer. É o Salmo 90. O demônio, para tentar Jesus, citou um versículo bíblico. Então o demônio sabe pregar retiro. Doido é quem vai para o retiro dele. Porque ele só vai pregar uma doutrina contrária, usando a palavra de Deus. Gente, isso aqui é uma arma. Tanto de salvação, como de condenação. Se eu leio a palavra de Deus, de acordo com a interpretação correta, a interpretação da igreja, o texto, o contexto, Dificilmente eu vou ser enganado. Agora, se eu quero tirar daqui as minhas próprias conclusões, aí agora eu vou justificar todas as barbaridades possíveis. Dificilmente eu vou tirar daqui as minhas próprias conclusões. Dificilmente eu vou tirar daqui as minhas próprias conclusões. Dificilmente eu vou tirar daqui as minhas próprias conclusões.